Tô de preto, mano Babu e Sá Goiás, pode acreditar Cê tão tortura Cê acha que a tinta branca não pega no negrão? Aqui pega, fi Cê acha que a parte 2 do trampa Cê acha que a tinta branca não pega no negrão? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí